A ACID, Associação Conquistência de Integração do Deficiente, em parceria com jovens do bairro Bruno Barcelar, lança pelo segundo ano consecutivo a exposição Cerâmica Mãos do Bruno. Esse projeto a gente teve a primeira etapa no Bruno Barcelar, a gente desenvolveu esse projeto com a pesquisa local. A gente começou a desenvolver uma pesquisa no bairro e com essa pesquisa a gente trouxe em memória os moradores do Planalto Conquistência, ou seja, os mestres populares. Daí surgiu toda uma indagação a respeito daquele momento de criar as obras de arte, um momento histórico para nós. As peças foram feitas em argila e levaram cerca de cinco meses para ficar prontas. A exposição acontece aqui na Estação da Juventude e reúne aproximadamente cem esculturas que se espalham pelo espaço. Pensar esse espaço aqui para a gente foi um grande desafio, porque a gente teve que adequá-lo, né? E assim, é muito significativo, por ser a sede da Estação da Juventude, a Coordenação Municipal da Juventude de Integração da Conquista recebendo produções de jovens em situações diversas da cidade de Integração da Conquista, né? Seja na situação de vulnerabilidade social, como os meios do Bruno, ou seja, numa situação de limitações físicas, né? Que para a gente é um outro universo da ACID. Dessas obras, 40 foram feitas por jovens com deficiência motora, visual ou intelectual. E Gilvandro, o orientador, se diz surpreso com o desenvolvimento dos novos artistas. Esse trabalho, eu já tinha uma caminhada com os meninos e nos primeiros momentos que eu cheguei na ACID para fazer esse trabalho, eu fui convidado a fazer um trabalho voluntário de um mês. Já que eu estava desenvolvendo um trabalho no Bruno Bacelar, eu resolvi fazer essa adaptação. E nos primeiros meses, que a gente foi em um curso de uns três meses, nos primeiros meses eu tentei me adaptar a coordenação motora deles, o sentir e o tocar. Aí um mês eu consegui aderir a essa técnica. Aí no segundo mês, né? Aí eu já comecei a passar a técnica para eles. E para a minha surpresa, a gente teve um bom resultado, porque esses alunos, eles me surpreenderam. Bem mais do que os outros que têm toda a coordenação motora, visão e tal. Porque a habilidade deles é algo fantástico, que é o resultado dessas amostras que a gente tem em três meses. Além de desenvolver a criatividade e sensibilidade desses jovens, o trabalho com argila é importante também para melhorar a coordenação motora. A cerâmica, ela, não só a técnica da cerâmica, mas as origens dela, a memória e a história oral que vem junto com ela, né? Ela cria um discurso a respeito da obra, além de trabalhar a coordenação motora e também revelar artesão especial. Ou seja, a cerâmica, ela agrupa todos esses elementos, que eu acho fantástico, né? Que a CID abraçou e a gente teve esse resultado maravilhoso. Para a produtora do evento, a junção do trabalho realizado no bairro Bruno Barcelá e na CID é um dos pontos altos da exposição. A importância é mostrar aquilo que eu batalho e que eu luto, assim, que eu acredito piamente, que é o poder transformador da arte, seja qual linguagem for, né? É num processo de autoestima, de construção de autoestima, de vencer limitações. Quando a gente percebe obras que foram feitas por meninos, que tem, seja tanto no da CID com deficiência visual, entre outros, seja o ministro do Bruno que tem um autoestima muito baixo, devido a todas as dificuldades sociais que existem, da qual circunda aquele ambiente, de repente a arte vem, nesse caso, em esculturas, em argila, mostrar que eles podem ser, podem, são capazes de fazerem algo diferente, bonito, criar, né? E a arte, pra mim, serve nesse sentido, de potencializar o que eles têm de melhor.